E o vídeo de hoje tá bom demais, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo! Ótima notícia para a economia brasileira, a Renault anunciou um investimento de 1,1 bilhão aqui no Brasil, os recursos vão ser utilizados no complexo Fabril da Montadora lá no Paraná. Segundo a Renault, eles estão com a ideia de fazer pelo menos 5 lançamentos de produtos novos até meados de 2022, incluindo 2 veículos elétricos aqui no Brasil. E claro, muita gente comemorou esta excelente notícia para a economia do Brasil, uma das pessoas que comemorou foi a deputada Carla Zambelli, que em seu Insta comentou o seguinte, E muita gente comentou né, uma das pessoas que comentou foi o Léo G Barbosa, que disse o seguinte, Vamos ver se a mídia vai divulgar, sabemos que não, se fosse fechamento estariam todos eufóricos, quanto pior melhor pra eles. Decepção pra esquerda no Brasil! E comentaram ali embaixo, parabéns presidente Bolsonaro, orgulho do nosso país! A petralhada vai chorar a noite toda hoje! Então é isso pessoal, a Renault anunciou um investimento de 1,1 bilhão no Brasil, gostaria que você comentasse sua opinião sobre tudo isso aí. Então é isso, muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo, inscreva-se no canal, deixe o like aí, compartilhe em todas as redes sociais, e até o próximo vídeo, valeu!